Diz-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo-vos, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui o Senhor Jesus está falando da santa ceia. Se a gente não tomar a santa ceia do Senhor, nós não temos vida em nós, né? Nós só temos vida no Senhor Jesus quando nós compartilhamos a sua carne e bebemos do seu sangue, ou seja, tomamos a sua santa ceia. Estamos provando para Deus que realmente o queremos, porque a santa ceia é você sentar à mesa com o Senhor. E vamos combinar que eu só sento à mesa de quem eu gosto, de quem eu quero, de quem eu quero ter intimidade. Se não, para que eu vou sentar à mesa, não é? E o Senhor Jesus aqui, ele é bem claro, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, nós continuamos mortos espiritualmente, né? Porque como eu posso dizer que eu creio no Senhor e não compartilho do sacrifício dele, que é a carne e o sangue, ou seja, o pão e o cálice, né? É a santa ceia. Não sento na mesa do Senhor. Vamos combinar que sentar na mesa do Senhor é o maior prazer, né? É o maior prazer que Deus nos dá, é nos convidar a sentar à mesa com Ele. Agora, eu só posso sentar na mesa com o Senhor se eu realmente estiver limpa, se eu realmente perdoar, né? Não é de qualquer jeito, porque senão eu vou estar crucificando o meu Senhor pela segunda vez. E isso não é bom, não é legal, né? Pra você sentar à mesa com o Senhor Jesus, pra você não sentar na mesa com o Senhor, perdão, pra você dizer que crê no Senhor, mas não senta na mesa com Ele, você tá crucificando Ele segunda vez. Peraí, como é que você diz que crê numa pessoa e crucifica ela? é meio, meio... não tem lógica, né? É desconexo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, ou seja, mais uma vez, a santa ceia. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, se eu tenho a vida com o Senhor, se eu tenho vida com o Senhor Jesus, se eu partilho a mesa com o Senhor Jesus, significa que eu tô permanecendo diante de tribulações, mesmo com tribulações que vão vir, né? Que não são poucas, são muitas, mas... O meu Senhor me garantir a vida eterna, o ter a vida eterna, o ressuscitar no último dia, o ser comigo, assim como eu fui com Ele, isso é glorioso, isso é maravilhoso. Mas, pra isso, eu tenho, sim, que sentar a mesa com o Senhor Jesus, né? Eu tenho que partilhar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E há mais uma coisa, não é só partilhar o sangue do corpo, mas crer no que eu tô fazendo, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Porque pode ter pessoas que partilham o sangue, mas estão magoadas, né? Partilham o sangue e a carne, mas estão magoadas por dentro. Aí você tá... não sei se eu tô me repetindo, me perdoe, tá? Mas aí você tá crucificando o Senhor Jesus segunda vez. E isto, vamos combinar, não é legal. É melhor você nem tomar a santa ceia, você se consertar com Deus. E depois, mais tarde, você vira tomar, já com a vida pautada no Senhor Jesus. Consertada, né? Não sei se essa é a palavra, mas a vida moldada no Senhor Jesus. Ou seja, quando a gente come e bebe do sangue do Senhor Jesus, né? Nós o temos, né? Ele permanece na gente e a gente nele. É uma coisa muito bonita, não é? Gloriosa até. Por isso, a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. Porque se é algo glorioso, temos que fazer isso com maior temor e tremor. Participar da santa ceia não é algo que você faça de qualquer maneira. Eu acho que eu vou me repetir mais uma vez. Se você participa da santa ceia magoada com alguém e não pede perdão antes, você tá crucificando o Senhor Jesus. Mas se você vai lá antes, pede perdão e depois toma da santa ceia, você não tá crucificando o Senhor Jesus, você fez a sua parte. Mas aí a pessoa vira e diz assim, ah, peraí, mas e se eu pedir perdão e a pessoa não quiser me perdoar? Amém. Você fez a sua parte. Você agora está liberada pra sentar na mesa com o Senhor. A pessoa que não quis perdoar é que não está liberada. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus perdoa. Peraí. Que o Senhor Jesus só perdoa se nós viermos, perdão, a perdoar primeiro. Se nós não perdoamos, quem somos nós pra cobrar o perdão do Senhor? Então vamos pensar nisso. Ok? Vamos priorizar o Senhor Jesus. Vamos priorizar o Espírito Santo. Se você tem um problema em perdoar, se nós temos um problema em perdoar, se eu tenho um problema em perdoar, antes de buscar o Espírito Santo, vou me ajoelhar e pedir a Deus pra que tire isso de mim. Pra que me ajude a perdoar. Até porque perdão é uma decisão, não é um sentimento. Nós vamos muito pelo sentimento e isso tá errado. Quando nós vamos pelo sentimento, a fé não funciona. Quando vamos pela fé, aí sim funciona. Tá bom? Fiquem com Deus, na paz. Amém. Terceiro dia de jejum de Daniel. Vamos nos dar mais e mais. Se temos a dificuldade de perdoar, vamos pedir pra que essa dificuldade saia de nós. Porque precisamos perdoar. Se queremos o perdão de Deus, precisamos perdoar. E não apenas por querer o perdão de Deus, mas porque realmente é necessário perdoar. Pra que a gente venha entrar no reino de Deus com o coração limpo. No reino dos céus, né? Com o coração limpo. Então, vamos perdoar. Então, vamos perdoar. Pra que a gente venha poder sentar na mesa do Senhor, sem nenhuma mácula. Pra que o Senhor Jesus venha poder ter um orgulho de nós. Um abraço, fiquem com Deus, na fé, sempre. Graças a Deus.